Olá, sexta-feira fria e parcialmente nublada, mas com sol no estado. Em algumas regiões, a temperatura mínima será de menos 2 graus. As imagens do satélite mostram que não há nuvem sobre o estado. No Vale dos Sinos, o tempo ficará ensolarado e com temperaturas baixas. A mínima será de 2 e a máxima de 16 graus. A mesma situação se repete no Vale do Paranhana. A terça-feira também terá sol com poucas nuvens e as temperaturas ficam entre 2 e 16 graus. No Vale do Caí, o sol aparece na maior parte do dia. A mínima será de 2 graus negativos e a máxima pode chegar aos 19 graus durante o dia. Quem estiver na região das Hortências aproveitando o feriadão também terá uma sexta-feira ensolarada. A mínima será de 0 grau e a máxima pode chegar aos 14 graus. No litoral, o dia fica ensolarado também. A mínima será de 7 e a máxima pode chegar aos 13 graus. Muito sol também em Gravataí e região, onde a mínima será de 1 grau e a máxima pode atingir os 15 graus. Música 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 Música